E fome dessa Tá procurando o que, meu aqui, ó? Seu pai, onde é que ele tá? Sei lá. Ó, põe trecha aqui pra ele, viu? Mãe, é do papai. Do gênio? É. Você me inspirou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse seu jeitinho, você é do teu especial. Mudou a minha vida, sem você não é legal. Xananá, xananá, xananá. Como assim? Tem marca de matom, dá pra eu o gênio. Peraí. Por isso que ele tá me ignorando hoje? Que safado. Quem deve ter me mandado pra ele? Por isso? Por isso, aquela serigatazinha sempre quis subir na vida, agora quer meu marido pra ela, né? Que ódio! Dani! Quer dizer que o cara sofre o maior acidente e ela fica aqui no lobo com cabeça de bagre. E aí, que surpresa, meu namorado, Pedrinho, não. Ai, meu Deus, Pedrinho. Vivi, Vivi, Vivi! Ai, isso tá, né, serigaitazinha, gente. Que história é essa de serigaita, dona Silva? Desculpa, como é que se chama lá, de macho alheio? Ah, é, periguete, tudo a mesma coisa. Dona Silva, eu sou pobre, mas eu sou honesta, só me respeita. Ai, meu amor, tu pensa que vai ficar assim, é, periguete, sindiqueta, danando, cara, chega pro meu marido e vem aqui, putaco, eu te pego. Eu te pego! Eu sou carioca! Eu te pego! Eu quebro o barracu, não me esquece, meu amor, tu pensa que eu quebrar pra lá! Não! Eu quebre! Oi, 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 oi! Quem é isso, quem é isso, quem é isso, quem é isso? Oh, qual é que eu sou de isso aqui, opa? Essa criadinha, não tá tipo o meu marido e a gente não tem essa aqui, foi tudo aqui, ó. Que essa? Olha a senhora que anda mandando um carro de safadeza pra mim, ó, opa! Eu! A gente quer confessar uma coisa. Eu tento ajudar o retardado do Mike e fico de castigo. Não fica assim não, Kalinho, o importante foi que deu tudo certo. E danúbio, só não entendi como foi que surgia outra carta, eu só escrevi. Nem eu O pior não foi nem isso Foi a Vivi correndo atrás do Pedrinho Pensando que ele tinha sido acidentado Na verdade, foi o pitbull dele Ah, eles estão precisando de voltar, tá sabendo? Mas coitado do Michael, né? No final foi ele quem pagou o pato Verdade Abandonado por você Apaixonado por você Eu tenho Eu não sou acreditado Você esqueceu e não foi nem só de casamento Vai, 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 vai Ai, velho, meu amor Que eu quero, que eu quero te dizer Fala que eu te amo e não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazer de mal O meu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Com esse teu gentil, sendo tão especial Mudou a minha vida, sem você não é legal Tchau, 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 tchau Nunca, nunca, nunca...